Bom dia rapaziada, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente visto que não sou eu de fato a fazer o projeto Hoje eu vou ser basicamente narrador e cameraman E quem vai estar fazendo a faca do vídeo vai ser meu amigo Flávio O Flávio não tem canal no YouTube, mas ele tem um Instagram muito bom onde eu mostro o trabalho dele Ele é basicamente o meu mestre na telaria, ele entende muito mais do que eu E está constantemente me passando conhecimentos e eu devolvo um pouco essa generosidade em ferramentas E também em conhecimento de ferramentaria, né? Tenazes, machados, maretas, esse tipo de coisa Mas enfim, vocês provavelmente já viram no título aí que essa faca vai ser feita usando um dormente de ferrovia Dormente são esses pregos bem grandes que há muito tempo atrás eram usados para prender as ferrovias A grandes linhas de madeira gigantescas que formavam toda a estrutura da ferrovia Hoje em dia eles não são mais usados, então eles tem esse valor agregado como peça de história E muita gente gosta bastante de facas feitas com eles O problema é que geralmente o aço deles não é muito bom Então hoje eu e o Flávio decidimos usar uma técnica chamada Warikomi É uma técnica japonesa muito parecida com o Samai Para fazer um insert nesse prego que vai adicionar material Ou seja, vai dar uma faca um pouco maior E também vai nos dar um fio de um aço melhor, né? Um aço com um pouco mais de dureza que vai dar uma faca melhor No fim das contas em desempenho mesmo Além de geralmente nos dar uma faca com uma linha de transição muito bem definida Entre os dois aços igualzinho o Samai E vocês estão vendo aí como nós planejamos fazer esse insert no começo do projeto O Flávio já tinha essa matriz aí Que era uma que usava para cortar damascos em pena Ela estava bem arredondada A gente tentou fazer um brisão um pouco mais afiado nela para fazer esse corte E vocês vão ver mais para frente que essa não foi a melhor das ideias O corte ficou muito grosseiro Acabou que isso atrapalhou um pouco no caldeamento E ficou uma linha de transição muito marcada entre o prego e o insert de aço carbono Mas o que importa é que a gente tentou, a gente aprendeu E foi o primeiro, né? Os próximos vão ser mais bem feitos e mais bem caldeados Aí vocês estão vendo a nossa tentativa de encaixar o insert no corte que a gente fez do prego Na mão acabou não dando muito certo Deixar essa peça bem presa no lugar Mas com a prensa, ela é bem mais ignorante Deu muito certo A gente conseguiu fazer com que o insert literalmente cortasse o prego No caso o aço do prego E ficando muito bem preso no lugar Só a gente passou a passar um boraxinho, voltar para a forja e esperar ele esquentar Para ir para o primeiro aquecimento de caldeamento E nesse primeiro aquecimento não precisa ir lá muita pancada Vocês veem que o Flávio começou batendo com a marretinha de 1kg Nesse caso foi um consultezinho que eu fiz para ele E depois daquelas primeiras pancadas Esse aço provavelmente já estava colado no... Já tinha pegado E aí a gente aproveitou que ainda tinha bastante temperatura para levar para a prensa E dar umas fechadas no prego Porque o nosso corte inicial acabou sendo grande demais Desnecessariamente grande Então a gente precisou mesmo dar uma fechadinha O que é muito bom, já que no fim das contas Todo esse material que está muito quente e embaixo da prensa vai caldear Então vai ter mais área ainda de caldeamento Para garantir que no fim das contas essa solda esteja bem forte Depois desse primeiro aquecimento de caldeamento A gente fez mais uns dois Que eu achei que não tinha necessidade de gravar Foi a mesma coisa Esquenta, passa um boraxinho No caso, passa um boraxinho Esquenta, atira da forja Caldeia na prensa Passa borax, bota na forja A gente repetiu algumas vezes Quando a faca já estava mais ou menos na espessura final Que o Flávio queria Ele começou a forjar o bisel dela Forjou um pouco a ponta Para dar uma corrigida Num defeitinho ali de caldeamento que tinha Tinha uma falha, né? Mas com o borax, aquecimento E marretada bem de leve Deu para fechar E depois de forjar os biséis da faca Ela estava com o formato praticamente finalizado Só bastava fazer uma torção no cabo Que é puramente estética E para isso o Flávio usou a amostra dele mesmo E um tenais Já que o prego é meio macio E também não era lá muito grosso Nem precisava usar uma daquelas chaves de torção Depois de torcer Só bastou dar uma curvadinha no cabo Já que ele acabou perdendo a curvatura Que a gente fez no forjamento Nesse processo de torção E detalhe aí para esse tenais Que foi o que fiz para o Flávio Há muito tempo atrás E como ele está horroroso É muito bom ver esse tipo de ferramenta E ver o quanto que eu evolui Desde os princípios do canal para cá Eu vou deixar o link aí no card E também na descrição Nas playlists Para os vídeos de forjamento de tenais E de martelos Que eu tenho aqui no canal As ferramentas que você viu Sendo usadas no forjamento Foi o que fiz Se você tem interesse Pode lá dar uma olhada Mas enfim rapaziada Com o formato da faca já forjado A gente tem pouquíssima usinagem De perfil para fazer E isso é muito bom O Flávio em 10 minutinhos Fez o perfil da faca E mais uns 10 eu acho Ele fez os biséis da faca Com a lixa Bora 7,50 E a faca já estava pronta Para a têmpera A gente só fez alguns ciclos De normalização nela E depois partiu para a têmpera Diferencial Com a forja para a têmpera Diferencial Resfriando em óleo diesel A nossa ideia Em fazer essa têmpera Diferencial Era que além da linha de transição Entre os metais da faca A gente também conseguisse Revelar depois do lixamento manual Um ramon na faca Para quem não sabe o que é ramon Ramon é uma linha que Diferencia o aço temperado Do aço macio Era muito comum Que isso acontecesse Na futebolia japonesa Eles faziam isso Propositalmente Aplicando uma mistura De argila refratária No dorso das lâminas Antes de fazer a têmpera O que acabava Não permitindo Que o dorso da lâmina Temperasse Então só o fio Ficava duro de fato Isso além de dar alguns benefícios Mecânicos de resistência Para a lâmina Também faz com que esse ramon Fique muito bem definido E é muito bonito Mas enfim rapaziada Vocês viram a gente Testando a dureza da lâmina No caso do fio dela Com a lima Ela ficou extremamente dura Perfeito E na oficina do Flávio Nós temos acesso A esse forno de temperatura controlada Então foi nele mesmo Que nós tivemos o revenimento Enquanto a faca estava no revenimento Nós dois estávamos trabalhando Em outras coisas Como vocês viram também E é o fim do processo De tratamento térmico Quando nós temos que finalizar A usinagem da lâmina Após tratamento térmico Ainda tem um pouquinho de lixamento Na lixadeira para se fazer E como vocês podem ver aí Rapaziada O Flávio é um excelente Exemplo de trabalhador Na oficina Ele trabalha com coturno Máscara e tudo mais Se lembrem sempre Meus queridos Usem EPI Olha que cara mentiroso Meu irmão Traiçoeiro Rapaziada não Segundo o exemplo dele Usem EPI O Flávio só usa Quando ele vai aparecer aqui no canal Mas em defesa do Flávio Para essa parte do processo Especificamente não precisa Que é o lixamento manual A parte preferida De qualquer manufatura de faca Para qualquer coteleiro Eu não lembro em qual gramatura O Flávio saiu da lixadeira Com essa faca Mas eu lembro que Essa primeira gramatura Foi a 120 E eu quero mostrar Para vocês rapidinho Só a diferença Que o lixamento manual faz Um lado dessa faca Está com um fio meio converso Que saiu direto da lixadeira E o outro lado Está com um lixamento manual Tão grosseiro quanto 120 E já dá uma diferença Tão grande rapaziada Existem formas De dar acabamento Muito bonito Para lâminas Na lixadeira de cinta mesmo As lixas aglomeradas Ou as chamadas Scotch-bright Que são as mais chiques Por aí Eu nunca usei E o Flávio também Nunca usou A gente está acostumado De acabamento manual Nas facas No lixamento mesmo E nesse caso Ele fez um aceitinado Muito bonito Na lixagrão 400 Mais do que suficiente Para você ter uma faca Linda e com cara de artesanal E depois de lixamento manual Só falta marcar a faca Com a logo do Flávio Já que essa dele Não minha Não vai ser cunhada Com a minha logo O solzinho natalense Mas vai ser marcada Por eletrocorrosão O nome dele E depois de escovar o cabo Com a escova de ácido Para retirar a carepa E fazer alguns ciclos De revelação do Ramon No percloreto Seguido de um polimento rápido Na roda de polir Foi assim que a faca ficou Rapaziada E eu estou muito satisfeito Com o resultado Por mais que a faca Não seja minha Nem tenha sido feita De fato por mim Eu acho que o conteúdo Gravado ficou muito legal E sinceramente Para ser a primeira vez Que o Flávio Tentou essa técnica O Ari come Nesse prego Eu acho que ficou Muito, muito bonito E depois de amolar Essa faca vai ser Perfeitamente funcional E é isso Valeu